E não para por aí, trazemos agora toda a revolução da pedra natural. Conheça agora um pouco mais da Slimson, produto exclusivo da SCA Mobiliário Contemporâneo. Um belo e sofisticado acabamento com lâminas de mármore ou granito, com apenas 5 milímetros de espessura, que pode ser combinado com retroiluminação, tornando o ambiente sofisticado e aconchegante. O Slimson é um produto, é uma exclusividade da SCA, é uma tecnologia inovadora. Na verdade, pode ser o mármore ou a pedra do granito, e ela é estruturada por um composito de resina. Então, assim, essa estrutura, agregada a esse corte da pedra, garante uma durabilidade, garante a leveza da pedra, porque se a pedra tivesse uma espessura total, como é mostrado aqui, ela seria muito mais pesada do que com o composito. Então, isso garanta que a gente possa colocar, fazer colunas, como tem aqui atrás de mim, uma coluna retroiluminada. Se fosse uma pedra inteira, seria bem mais pesada a estruturação dela. E a gente pode fazer piso, podemos fazer também bancadas, então tudo iluminado. Nós temos padrões que ele permite a iluminação e padrões que também não permite. Depende bastante do tipo da pedra. Se a pedra tem um acabamento mais fino, se a pedra é um pouco mais clara, então ela permite essa luminosidade. Se a pedra não é tão clara, então a gente não pode fazer com que ela seja iluminada. Mas também pode trabalhar em painéis, pode trabalhar em piso. Esta exclusividade SCA é, de fato, uma revolução no uso da pedra natural, oferecendo uma durabilidade sem igual e conferindo inúmeras possibilidades de aplicação, que vai do mobiliário na execução de frentes de gavetas, portas ou mesmo de bancadas. E não para por aí. Além da arquitetura, o produto tem ampla utilização na construção civil, podendo ser aplicado em revestimento de lareiras, paredes, luminárias e até em elevadores. Para você ter uma ideia da durabilidade da pedra, estamos fazendo testes e podemos aplicar essa pedra em pisos até de elevador. Então é uma resistência muito alta que essa resina agregada à pedra garante ao material. Aplicações extras que podem ser vistas na Casa Co-RN, nos ambientes das arquitetas Samara Gosson, com Slimstone Etna, parecidíssimo com o Travertino, e de Andréa Cariello, com Everest em duas belas colunas, que, diga-se de passagem, foram executadas com maestria. E além destes, na SCA, pode ser encontrado variações através do Amber, Imperador, Nero e Fox. Vale a pena dar uma passadinha por lá. Então, assim, espero vocês na loja e venham visitar a Casa Co-RN também, que nós temos duas possibilidades aqui dentro da Casa Co-RN, e mais cinco na loja que vocês podem ver o quanto podemos permitir para vocês clientes e para as arquitetas também trabalhar conosco. É uma tecnologia exclusiva da SCA, é algo que não temos aqui em Natal e não temos em outra loja. Então, é uma oportunidade de trabalhar com a gente e de mostrar o quanto estamos procurando a tecnologia dentro da sua casa. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco, o nosso arquiteto Andréa Cariello mostra tudo o que rolou no evento da Todesquina em Lagoa Nova. Até já! E aí